Fala aí meus queridos, tudo na paz com vocês? Eu espero que sim. Gente, eu vou estar mostrando aqui para você que talvez ache que o Daz Studio é complicado, ele não é. Você consegue estar aí personalizando questões faciais de forma rápida, prática, conseguindo colocar expressões, animações de forma bem aí, muito funcional e tendo um render em tempo real muito bem resolvido. Eu vou mostrar para vocês rapidinho aqui como está fazendo o render correto para poder justamente você criar sequência de animação de forma rápida e prática através do Daz Studio. Vamos lá? Só para deixar claro, quando você instala o Daz Studio através do Daz Central, que é o instalador dele, é o hub dele, ele já vem com vários personagens, itens e acessórios. Vem com até ambientes, tudo já prontinho para você usar aqui, gente. Olha que legal, que bem resolvido. Olha só. Ele já vem com uma porrada de coisa prontinha para você utilizar itens, acessórios, personagens, ambientes, enfim. Olha só o gatinho aqui, que legal. Enfim, tem tudo isso aqui e muito mais, tá? Mas deixa eu pegar aqui, vou abrir aqui um personal. Olha, tem até helicópteros, tem do Exército, cidades. Olha só que jogo, gente. E o que é o bom e interessante? Todo mês na Store, das estúdios, é liberado coisas gratuitas. Todo mês, tá? E além disso, você consegue customizar tudo isso aqui e personalizar tudo isso, tá? Personalizar em termos de idade, fazer uma criança em vida adulto ou velho, biotipo, etnia, assim, biotipo para deixar, de repente, gordinho, para deixar forte, para deixar magro, rápido, para deixar fitness, etc e tal. Personalizar a questão aí da maquiagem, cabelo, enfim. O DAS é muito completo. Deixa eu até pegar aqui um projetinho, mostrar para vocês, que é o foco desse vídeo, mostrar para vocês qual é a forma de você renderizar o DAS Studio, tá? Ó, beleza, tá carregando aqui, tranquilo. E assim, ó, beleza, ó, carregou. Aí você fala, cadê? Tá aqui, gente, ó. Deixa eu pegar aqui e colocar o render em tempo real. Isso aqui é o legal do DAS, tá? O render em tempo real, olha só, a Miley aqui, a Mia, né? Estou fazendo o render dela. E aí, o que acontece? Em primeiro lugar, bota em um wireframe bald box, que nem eu estou fazendo. Ou seja, você já vai economizar bastante em termos de memória RAM. Segundo lugar aqui em render, eu estou renderizando em 4K, só para que vocês vejam, acho que é 3.840 para 2.160, pata de baratá. E eu escolho aqui o meu intervalo de frames, frame 72 até o frame 120. Clicou aqui em render, o que vai acontecer? Só mostrar para vocês aqui. E olha aqui, gente, ó, após o render, você renderiza em PNG, em sequência PNG, tá? Olha só, ó a qualidade, ó, 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 que bem resolvido. Olha, vem até os dentes aqui, o cabelinho, tudo bonitinho, pá, né? E aí você vê aqui no Davinci. Davinci, pra quem não sabe, é um software de edição de vídeo, igual o Adobe Premiere, eu até acho melhor que o Adobe Premiere, acho que tem mais recurso e é mais fácil. E o melhor, ai, dei uma espirradinha aqui, foi mal. Ele é totalmente gratuito. Isso aqui é o melhor. Ah, garota, sim, e é super fácil de criar sequência aqui. É, imagens de, na verdade, um vídeo com base em imagens de sequência com o Davinci, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó, tô aqui com o Davinci aberto, ó, vou criar um projeto do zero, ó. Ó, perfeito, tá aqui. Basta você vir aqui, ó, na parte de mídia, dizer que você vai trazer um elemento em sequência, ó, não individual, perfeito. Ok, aí você faz o seguinte, ó, você pega aqui o primeiro frame, tá? O primeiro frame, no caso aqui, é esse aqui da minha, tá? Ó, tô pegando aqui o primeiro frame, ó, vou arrastar pra cá, tá? Ó, arrastei, perfeito. E aí, olha só, ele já veio aqui com as sequências de imagem, tudo bonitinho, tá? Ó, trouxe até aqui uns arquivinhos aqui, que eu nem pedi, mas enfim, pela forma que eu escolhi aqui o sequência. Tá ok, trouxe aqui o sequência bonitinho, perfeito, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó, tá aqui minha. Perfeito, vamos lá. E ó, olha só como fica já bem quadrado, ó. O PNG, tá aqui, ó, esse, inclusive, dá observado aqui, ele tá marcando do frame 00 até 86, ou seja, mais ou menos, quase 3 segundos de, um pouco menos de 3 segundos de animação, ok? Aí, ou seja, eu trago apenas um arquivo, ele já entende que aquele arquivo é o primeiro de uma sequência, que no caso só foi esse que eu joguei aqui dentro, tá? Só pra que vocês saibam, só foi esse aqui que eu joguei aqui dentro, e aí ele já trouxe todos os outros, entendendo que se trata de uma sequência. E criou já um embed, ou seja, encapsulou num elemento só, tá? Joguei aqui pra baixo, perfeito? Aí, ok, tá processando, joguei pra baixo, e aí vem a pergunta, pra renderizar a coisa, gente, vai ser coisa de um segundo apenas, ó. Aí, eu posso jogar aqui, ou vir aqui pra parte de edição, tá? É só jogar na linha de tempo, que nem vocês estão vendo, ó, ó, prontinho, ó, ó, tá aqui, ó, animação pronta, acabou. Eu gastei o quê? Se você for observar, em termos de, tá aqui, ó, 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 observa. Em termos de, eu gastei o quê? 3 segundos, em termos mesmo de, tinha na parte que eu explico, eu gastei 3 segundos, só arrastei o primeiro arquivo, um PNG em sequência, o da Vinci, ó, só arrastei o primeiro arquivo, joguei, e prontinho, tá aqui, ó, funcional, tá? Ó, 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 e sim, como é vazado, se eu quiser jogar uma imagem de background, deixa eu até pegar aqui, ó, Edge Track, ó, eu joguei aqui um vídeo, tá? Edge Track, ó, vou jogar pra cima, e vou jogar uma imagem aqui de fundo. Deixa eu procurar alguma coisa aqui na minha biblioteca. Gente, ó, eu tô pegando aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó, tô pegando aqui um vídeo qualquer, tá? Ó, tô pegando um vídeo qualquer, vou jogar aqui embaixo, ó, tô jogando, tem, já veio com áudio e tudo, é, na verdade, é um vídeo do Fortnite, tá? Da abertura do Fortnite, mas tudo bem, ó, joguei aqui de fundo, olha só, galera, já era, ou seja, e assim, observa essa parte aqui do cabelo, ó, até a transparência, que veio em PNG, não precisa se fazer máscara, nem chroma aqui, tá pronto, ó, ó, olha que legal, olha só, rodando junto com o vídeo, olha que legal, gente, prático, das estúdios é isso, gente, tá ok? Pra você que quer conhecer mais o DASA Studio, uma coisa que eu digo pra vocês é o seguinte, ele é muito show, por quê? Primeiro, tecnologia totalmente gratuita, segundo, quando você instala, já vem com um monte de veículos, itens, acessórios, ambientes, personagens, etc, e tal, totalmente gratuito, né? E a curva de aprendizado é rápida, em 24 horas, em 24 horas você aprende DASA Studio. A gente tem a versão gratuita do curso aqui embaixo, tô deixando o link aqui embaixo, em formato de playlist, vai ser gratuita do curso. A versão premium, obviamente, além de ter muito mais aulas, ela recebe atualizações mensais, o curso nunca vai ficar defraçado, você tem direito à consultoria, suporte conosco, que somos estúdio de animação, então você vai aprender passo a passo como criar, não só diferentes ambientes, veículos, personagens, mas integrar com diferentes tecnologias, como o Blender, a Unity, a Real Engine, então você vai aprender passo a passo como criar, fazer com que suas criações, não só deem muito certo, mas se trabalham integrados com outros ambientes. a Real Engine, eu quero utilizar o DASA Studio para NFT, é jogo, metaverso, é jogo, desenvolvimento de jogos, criar personagens, veículos, etc, também funciona numa boa, tudo isso que você tá vendo de nossa autoria, tá? Tudo isso que você tá vendo aí de fundo é criado em DASA Studio por nós, tá bom? Se você quer usar o DASA Studio para animação, também vai numa boa. Aqui, essa animação eu criei exatamente no mesmo esquema que eu acabei de ensinar pra vocês, entendeu? Simples assim. O que mais? Porque o DASA Studio é muito jogo. Ele tem opções já pra você converter seus personagens pra metaverso, tá? Seja pra animação 3D também, rola muito bem, tá? E, obviamente, também pra você que, de repente, quer usar pra fazer Avatar Virtual, ele tem capturas, quando você instalar ele já tem capturas de movimento, de animação, tá? E dá pra você criar personagens a partir de uma foto também. E, sim, o DASA Studio você pode utilizar ele pra mídias sociais, pra marketing digital, filmes publicitários, criação de personagens, independe, tá? Ou seja, a parte 3D como um todo, ele é muito jogo. E o que é o bom do DASA Studio? Você pode renderizar em até 32K. Sim, você não precisa do After Effects ou Adobe Premiere pra finalizar suas animações. Você pode fazer tudo isso no DASA Studio, tá? Eu fiz isso aqui com o DaVinci, que é esse editor, apenas pra que você veja as diferentes técnicas de você criar animação no DASA Studio, tá bom? O fato é que o curso não só é feito de vários módulos, ele tem um módulo de figurinos, sim, dá pra você, você vai aprender a trazer figurinos. Por exemplo, o Marvelous Design, que é o programa mais usado no mundo pra criação de figurinos, trazer e aplicar nos seus personagens. Ah, garoto, sim. Então, o que acontece? Você tem um módulo de figurino, você tem um módulo de ambientes, um módulo de modelagem, um módulo que é o hexagon, você tem um módulo de veículos, você tem um módulo de criação de personagens, etc. Ou seja, o curso é completo, ele é feito de vários módulos e você tem direito não só a consultoria, suporte, mais atualizações mensais e de forma vitalícia. E aí é que se faz a diferença. Então, vem lá, acessa já aqui, tanto a versão gratuita, quanto também, gostando aí da nossa metodologia, pega a versão premium pra você, que você vai ver que vai um investimento que vai valer a pena. E tem lá no nosso grupo também de alunos, onde você vai conhecer profissionais diárias, tá? Exatamente, até porque muitos estudos de animação nos procuram justamente pra poder estar indicando profissionais aí pra criar e produzir animações como essas que você acabou de ver, tá bom? Foi um prazer enorme compartilhar essa dica com vocês, não deixe de se inscrever no canal e compartilhar suas mídias sociais, tá bom, meus queridos? Até mais!